Amigos do canal, estamos aqui de volta, Geomar e Andrelane para o canal Estância Campeira Aventureza do Interior. Hoje nós estamos aqui na cidade de Fartura, interior de São Paulo, divisa pelo estado do Paraná. Nós estamos aqui na Feirinha da Lua. Nós vamos mostrar para vocês a pintura, a Praça Borboleto que fica aqui em frente, bem no centro da cidade. Vamos mostrar para vocês, a Praça 5, que é onde acontece a Feira da Lua. Eu tenho a Praça Central da cidade, que é onde acontece a Feira da Lua, as exposições culturais da cidade. Acontece toda a quinta-feira. E é muito bonito o movimento. E as cidades do interior de estado de São Paulo têm um diferencial. cada cidade tem a sua cultura. O que acontece aqui no cidade? Então, tem no centro da cidade ali a água. Olha aqui do livro que faz aquela água lá. Atrás de nós tem a igreja matrícia, que vai mostrar para vocês aqui. Nós estamos lá na noite de fim da feira. Então, é onde acontece a Feirinha da Lua, a exposição de rural, gastronômica, né? Frutas, verduras, dos produtores da região, assim, da Cidade de Pardura. Ah, nós estamos aqui, aproximadamente, já faz aqui de dias que o estado do Paraná, que é a Cidade de Pardura. Estamos mostrando a Feirinha aqui, ó. Então, hoje a gente tirou um dia de vazio para vir visitar aqui, ó. A feirinha que acontece aqui, todas as associações aqui. Está muito bonita a água, foi de sinal, aí, ó. Um ponto turístico na cidade também, né? As pessoas do interior, da Cidade de Pardura, né, da Cidade de Pardura, visitam uma cidade que tem bastante frequência, né? E as crianças querem tomar um banho lá, mas não tem muita água, né? Então, o nosso objetivo do Paraná é mostrar as belezas do interior, né? Estamos aqui, mostrando as coisas, né? Está na Cidade de Pardura também, isso é especificado, né? E o clima hoje está bom, né? O clima hoje está solvendo, está um clima meio ambiente, né? E aí está... E ali está... Com verduras, frutas e legumes, né, mas... É a feria da Luna aqui. Tem que ver, né, de campanha. Se inscreva no canal.